O capítulo 27 do livro de Ezequiel é uma profecia que expressa em forma de lamentação o que sobreviveria, o que viria, o que aconteceria com a cidade de Tiro, uma importante cidade fenícia da antiguidade. Ezequiel descreve a cidade como um ponto comercial próspero, que acumulou riquezas através do comércio com as nações de todo o mundo. O profeta utiliza a metáfora de um barco para descrever a grandeza de Tiro, mas também a usa para descrever a queda da cidade, bem como a perda de seu poder e de todos os bens materiais com os quais foi exaltada. O esplendor máximo que esse país alcançou é descrito por meio da metáfora de um navio construído com elegância incomparável. Ele era equipado com uma estrutura de ciprestes selecionados, embelezado com o mastro do mais precioso cedro, com detalhes em marfim e uma vela que pintava a paisagem tecida com linho fino do Egito. Tudo isso mostra que um ar de invencibilidade enchia o espírito desse povo, tornando-se o desejo dos reinos vizinhos, que avidamente se aventuravam a estabelecer relações comerciais com eles, por causa da sua grande riqueza e prosperidade. Todo metal cobiçado, toda pedra preciosa, cavalos, corcéis, os melhores mantos e as especiarias mais valorizadas, tudo era entregue em troca para obter alguns dos produtos que abundavam naquela terra. O que poderia fazer esse poderoso reino cair? Mas, repentinamente, algo aconteceria. E as exclamações das nações vizinhas já não seriam de louvor e admiração, mas de surpresa e horror. Em cânticos enérgicos, eles diriam, Quem era como Tiro, que agora está reduzido ao silêncio no meio do mar? Versículo 32. A Sagrada Escritura nos revela o diálogo interno no qual aquela nação se deleitava. Ó Tiro, você diz que é a perfeição da formosura. Versículo 3. Evidenciando nessas palavras a raiz de um problema que havia se desencadeado no fundo do coração desse reino. Foi em seu orgulho e exaltação que esses homens não reconheceram que foi Deus que os abençoou e os colocou naquela posição elevada. Este relato é um reflexo de um conflito que é travado na mente de cada ser humano. A cada manhã, temos o desafio de elevar os nossos olhos ao céu e reconhecer a nossa dependência de Deus, recordando que Ele é quem torna possível tudo o que possuímos. E ninguém além dEle é digno de receber a nossa admiração todos os dias. Reconheça a Deus como soberano da sua vida e você será plenamente feliz. Amém. 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 Amém.